Takashi Miki é um dos maiores diretores da história do cinema e fez um monte de películas, é um dos diretores que mais fez filmes, um diretor japonês de muito prestígio. Ele é considerado por outros cineastas como Quentin Tarantino, uma grande influência, e ele fez alguns filmes e hoje vamos falar de um dos filmes de mais destaque na carreira dele, dizem ser a obra-prima dele, vamos falar do filme Audição de Takashi Miki. O filme Audição conta a história de um cara que resolve, depois de ter uma conversa com seu filho, que já está velho e deveria casar novamente, e ele procura um amigo para conversar sobre esse diálogo que ele teve com o filho dele, e como os dois trabalham em uma produtora, o amigo dele diz, vamos fazer uma audição então, e aí a gente diz que vai rodar um filme, e a gente escolhe algumas garotas, você escolhe algumas garotas para conhecê-las, e você escolhe daí o que possa ser a sua próxima esposa. Então parece uma coisa ali tramada por eles que possa dar certo, mas é uma coisa tramada por eles que vai dar um pouco errado, porque existe o lance da paixão, ele começa a ver alguns currículos de algumas garotas, e uma em específica, ele se apaixona ali pelo currículo, e já elimina qualquer outra candidata ali de poder mostrar as suas virtudes, então ele já vai meio pré-definido quem ele quer escolher, e é uma garota que ele gosta, mas parece um pouco estranha. O amigo dele fala para ele desembarcar dessa, porque é uma barca furada, e ele continua apaixonado por aquela garota, e começa a ter encontros com ela, quando o amigo dele diz que ela está mentindo em vários aspectos. O bar que ela falou que trabalha, as pessoas que ela falou que conhecem, tem até pessoas desaparecidas, e aí a trama vai se conduzindo a partir daí. O Takashimiki, ele é bem conhecido por fazer filmes de horror psicológico, então ele é um cara que usa bastante violência, tanto violências em cenas comuns, e tanto cenas também de sexo um pouco diferente, um pouco estranhas e bizarras. É um diretor que é para aquele cara que gosta de cinema cult, e quer ver coisas diferentes. Não é um diretor mais do mesmo, mas para quem está cansado só da mesmice, vai gostar do universo do Takashimiki. E o filme em audição é um excelente começo, porque tem tudo o que você espera de um filme. Tem momentos que vai explodir, vai acontecer grandes acontecimentos, tem diálogos muito fortes, tem atuações incríveis, a garota faz uma atuação muito legal, porque tem horas que você confia nela, tem horas que você desconfia, e ela tem uma certa sagacidade ali ímpar, então os atores também estão bem, a trilha sonora ajuda muito no desenrolar do filme, e as coisas vão acontecendo na medida certa. Tem flashbacks, tem momentos que ali você fica um pouco perdido, mas no final tudo se encaixa, e mostra que é um filme perfeitinho, o filme é a audição de Takashimiki. Se você tem interesse em conhecer sobre esse cineasta, é um grande começo, eu fui indicado a ter esse começo, assistir esse filme como o primeiro filme de Takashimiki, e eu acho que é realmente por aí que temos que ir, para depois conhecer diversos outros filmes que ele fez, e ele anda fazendo com maestria, é um diretor que, como eu disse, centenas de filmes, fez mais filmes que Woody Allen, que tem uma carreira muito maior que ele, ele está na ativa desde 1991, então ele é um cineasta consideravelmente novo de carreira, tem uma carreira de aproximadamente 30 anos, mas vemos vários cineastas com mais de 50 anos de carreira na ativa ainda, e com menos filmes que o Takashimiki. Então, é uma grande descoberta, para quem não conhece esse grande diretor japonês, ir a fundo no filme de audição, e depois conhecer a carreira de um dos cineastas que mais fez filmes na história do cinema, e assistir aí uma obra-prima do horror psicológico, com várias influências que você vai ver em filmes mais recentes, que vem ali de Takashimiki. Então, essa é uma boa pedida, acompanhe o filme A Audição de Takashimiki.